E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DC Games, meus queridos, DC aqui falando com vocês, trazendo mais um vídeo aqui de Sniper Elite 5, mais uma dica importante para vocês, meu povo. Tá ensinando no vídeo hoje como a gente pegar essa medalha aqui, que é a Das Famílias Juwel, essa parada aí, esse nome aí, se eu tiver errado, por favor, me corrija, né, requisito dela aqui é, elimine o Hitler com um tiro nos testículos, isso, um tiro nos bagos, né, um tiro nos coronas dele, beleza? Bora lá nesse negócio, mas antes disso, já peço a você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrever-se que tá aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso crescimento, assim como também é importantíssimo o seu comentário, comenta aí se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões, meu povo, certinho? Então, bora aqui, bora nesta parada aqui, mostrar pra vocês no mapinha, nossa localização, minha localização, eu saí daqui, ó, certo? Hoje vocês podem encontrar ele mais perto, aí eu saí daqui, né, já aproveitei já pegando de outra missão aí, saí daqui, vim pra cá, é o tempo que ele desce aqui, ó, e fica aqui na casa dele de chá, né, a casa de chá dele, aí a gente vai mandar uma balota no meio dos bagos do homem daqui de cima. É bom que se vocês quiserem, já completa a medalha de tiro aí, a distância no Hitler, né, a 300 metros pra finalizar ele, beleza? Então, bora aqui, bora lá, deixa eu tirar aqui esse marcador, ele vai vir dali da frente, ó, certo? Eu tô jogando no modo mais fácil que tem, né, fica aí a dica pra vocês, e bora mandar bala no saco do Hitler aqui, velho. No baguinho do Hitler, time! Apertou a bolinha da direita, daquele jeito, hi 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 hi! E temos aí, da família de Juvel, elimine Hitler com um tiro no testículo! Deixa eu puxar aqui pra baixo, que é pra mostrar a medalha pra vocês, aqui, ó, elimine Hitler com um tiro no testículo. Beleza, time? Essa foi mais uma dica aí do nosso canal DCA Games, espero que o vídeo tenha lhes ajudado. Peço novamente seu like, inscrição e compartilhamento. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tamo junto que é nóis, meu povo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.